Fala rapaziada, to aqui na Dua com o Rufiê Ainda, nois? Antes desse moleque chegar, eu tive a proeza de torcer o pé, me aquecendo Então os planos de hoje mudaram um pouco Vou fazer um vídeo de uma hora de skate aqui na Dua Esse moleque vai render várias, que já to ligado Vou segurar então o rolê ai, pra continuar o trono Já se inscreve, dá like, ativa as notificações, ta tendo um vídeo em dobro esse mês E enquanto eu não consigo andar, esse moleque representa pra caralho Nois Só tem que fazer uma parada aqui, que eu já ia esquecendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora Vamos lá Eu não tenho um controle de fruta aí. Olha que eu mandei 4 eu acho. Ele já fica registrado. Você dá vontade velho. E agora? Rio de Bec. Rio de Bec? Rio. Chovet? Prefere? Rio, 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 Rio. Fácil assim? Fácil. 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 O bicho de back zoado faz um na moral, o que que tu acha? Acho que não. Tá tudo bem, vamos lá, calma. De primeira, ela. Falei que ia ser de primeira. Falou, falou, falou. Poxa, foi do lado, igual que o filho da puta de tail. Mas foi mó riozão, né? Tá pueta. Qual foi? Tá lá. Caô! Música Caralho, porra Lógico, velho Também, eu tava vendo um vídeo, mano, maneiro Era um menor, que era antigão do disco, não sei se tu conhece ele Que é... Ele manda Dolphin Flip Ele tem um olho verdinho, cabelo enrolado Ele não é do Rio de Janeiro, ele é de fora, assim Aí ele viralizou uma época E ele manda várias manobras Aí ele tem um vídeo dele, que eu tava vendo Perdendo medo de mandar Flip Rock de pronto Ele falou que tu tem que mandar E ficar caindo com o pé de trás, no corremão assim, tá ligado? Pé de trás no corremão? Aí depois quando tu mandar, tu já vai cair certinho Com o pé de trás de trás, tá ligado? É o bagulho que ele falou Tu cair com o seu pé em cima do corremão Achando isso de dar merda em mim, assim Mal doideira Não, mal manobrão Tu quer mandar alguma naquele caninho ali? Qual? Aquele, aquele Tava mandando o borde ali de caô Noze, no cano, que é irado Ali, aula, papo E eu mando de base Borde, borde reversa Música 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 Olha que trinqueu cheio. Será? Não sei. Trincou? É porque a lixa sempre fica rachada assim. Sempre acho que trincou, tá ligado? Se liga na lixa. Sim, do parafuso. Isso é do parafuso. É, sempre fica assim a minha lixa. Também bati essa neurose já. Acho que não, porque olha, olha o tail. Ele dobra também. Normal, normal, flexiona sempre. Olha o arraviado aí, na moral. Senti muito, tipo, não trincou não, mas... Tá muito cheio. Tu vai vendo o vídeo, tudo. Ele vai dobrar. Nossa! Caralho! Olha. Aí, deixa eu falar. Deu uma hora. Mas bora continuar gravando. É? Aproveitar que tá vazia do outro. Tipo assim, eu não moro. Eu tava nem esperançoso. Porque eu falei, pô mano. Tô explodido, moro pra render nada. A render é uma porradinha de coisa, mano. É... Vai tentar arrumar uma nova diferente. Igual esse rio de beck. Esse é bom. Só mais um. Não, é isso. Já tá falado. Caralho! Vai sair de flip, sei lá. Caralho! Vai sair de flip aqui? Não, velho. Você bala. Olha ali, ali, olha. É, rapaziada, foi esse o vídeo. Tá de volta o quadro. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, Rufia, por representar. É nóis. Meu pé deu ruim hoje, mas tomara que eu me recupere logo pra voltar a andar. E voltar a gravar linha, gravar várias paradas. Porque hoje era pra ter rendido muito mais, mas esse moleque salvou o dia. E agora a gente vai gravar mais um vídeo. Fala tudo. mande de Felipe. O que foi? O Big Felipe? O que foi? O Big Felipe. Oigung. Obrigado.